Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos ótimos Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meu nome é Elis E hoje eu quero atualizar para vocês dois replantes de fal Gente, quero mostrar para vocês hoje como está aquela palenopsis que a gente cortou, né? Fez a decapitação do calme dela, que ela estava bem caneluda E eu quis tentar fazer a tentativa que ela brotasse do caule Colocamos na madeira, coloquei lá fora no orquidário Gente, isso aí já faz quase dois meses, tá? Eu não vou retirar ela ainda da madeira, quero mostrar aqui para vocês como ela está E outro replante também de falenopsis sem nada de raiz Gente, essa falenopsis que eu vou mostrar para vocês foi uma que eu trouxe do mercado Uma falenopsis bem debilitada, tá? As raízes estavam todas podres Fizemos um replante nessa menina, não deu certo Aí tentamos novamente, colocamos na madeira, né? Vou mostrar para vocês hoje como ela está Esse segundo replante faz cinco meses, gente, tá? Cinco longos meses Gente, quero passar também hoje aqui nesse vídeo Dica para você que ganhou orquídea agora no Natal, né? Nas nossas festas, nas nossas confraternizações e não sabe o que fazer E para você que vai viajar Ai, ganhei uma orquídea e agora vou viajar Eu replanto, Elisa, ou não replanto Tem muita dica nesse vídeo Fique nesse vídeo até o final Para você pegar todas as dicas de uma vez só Gente, então vamos começar com aquela fal Que a gente cortou, né? O caule dela, um pedaço Vou mostrar para vocês aqui Faz uns dois meses Gente, quero mostrar que eu não vejo nada Não vejo nada aqui de verdinho ainda, tá? Muitas pessoas estavam me perguntando Ela tem algumas raízes, as raízes estão secas E o caule está aqui A gente cortou um pedaço do caule Para tentar que saísse um brotinho novo aqui do caule Mas infelizmente, gente Eu ainda não tenho resultado para passar para vocês Eu espero ter, né? Não vou retirar, gente Vou deixar ela ali, né? Vou pendurar ela e vou deixar ela lá ainda Mas eu quero passar para vocês Que isso faz dois meses e eu não tive resultado, tá? Gente, essa aqui Que eu quero passar dicas importantes para vocês, tá? Se você tem aí a sua falsa sem nada de raiz Colocou na madeirinha Gente, essa menina está aqui, sabe quanto tempo? Cinco meses Agora que ela resolveu soltar a folhinha nova Olha aqui, ó Duas folhinhas novas E aqui, gente, ela começou a enraizar Deixa eu tentar focar bem pertinho Estão vendo a raizinha nova aqui dela? Gente, isso faz muito tempo O que eu quero deixar de dica Para você que está tentando recuperar Sua farinopse sem raiz Gente, se você colocou ela na madeirinha Que essa é a dica que eu sempre passo Para enraizar a sua orquídea debilitada Não replante, gente Se ela não tem raiz, não coloca um monte de substrato Se ela está doente Isso só vai piorar Aquele excesso de umidade só vai piorar A situação da sua menina Mas, gente, é um exercício de paciência diário Vocês têm que esperar Coloquei meu adubinho Faço minha rega diária Todos os dias, no finalzinho da tarde E olha aqui o resultadinho já Que ela está me dando Sabe o que eu aconselho para você? Você tem a sua falsa em raiz Coloca na madeirinha Coloca num lugar bem com claridade Úmido Gente, esquece essa menina lá Vai observando ela todos os dias Mas não fica mudando de lugar Se não enraizou rápido Não vá lá, retire ela E coloque em outro local Isso só vai piorar a situação dela Tá? Ela só vai ficar sofrendo Sofrendo, sofrendo Até que ela vai morrer Porque cada mudança que você faz Com a sua planta É um novo período de adaptação para ela E ela está em período de recuperação Tá? Então ela tem que ficar quietinha, gente Sossegadinha lá Tá? Estou muito feliz que ela está viva Que ela está vivendo E ela vai sobreviver Em breve ela terá mais raízes É claro Gente, vamos para a nossa segunda dica Do vídeo de hoje Que é para você que ganhou uma falenopsis Como essa aqui Que está atrás de mim Gente, para quem acompanha o canal Sabe que essa menina foi um presente Aí de amigos secretos Que eu ganhei no trabalho Mas eu vou viajar Provavelmente quando esse vídeo sair Aqui para vocês Eu já vou estar lá na casa do meu filho Porque eu vou deixar gravado Para não deixar vocês sem material Tá? Então, gente O que eu fiz? O que eu vou fazer? E o que eu aconselho vocês a fazerem? Ganhou a sua orquídea Tá apurado aí na sua casa? Você tá com visita? Você foi viajar? Gente, não precisa replantar a sua orquídea agora Deixe a sua orquídea quietinha No vasinho Do jeitinho que ela veio Muitas pessoas pegam O seu vaso de orquídea Que ganhou de amigos secretos Que ganhou de presente de Natal Coloca no pratinho Coloca a água E coloca o vaso em cima Gente, não faça isso Porque o seu vaso Vai ficar sugando Toda a água desse prato Vai apodrecer As suas raízes da sua orquídea E depois Quando você for fazer O replante dela Gente, você vai ter muito trabalho Para recuperar a raiz Tá? Então, o que eu vou fazer E o que eu aconselho vocês Chegou a sua planta de presente Gente, normalmente ela já vem bem úmida Gente Porque lá no orquidário Lá na floricultura Onde ela está A pessoa joga muita água Então, você vai pegar o seu vasinho Vai escolher um local Bem legalzinho aí na sua casa Como esse aqui Que é o meu pallet Que eu sempre coloco Minhas orquídeas floridas E vai deixá-la quietinha Gente, sem rega Deixa passar o Natal Deixa passar o Ano Novo Aí quando você estiver tranquila Você vai lá pegar o seu vasinho Vai retirar todo o substrato E vai replantar a sua menina Tá? Nós vamos fazer juntos Replante dessa aqui também Aqui no canal juntos Depois que eu voltar de viagem Sabe por que você deve fazer isso, gente? Porque quando você replanta a sua orquídea Ela precisa de observação Ela precisa de rega diária Ela precisa de umidade Para enraizar Tá? Para começar a se desenvolver Se você vai replantar a sua menina agora Ah não, eu quero replantar E ela vai ficar lá Você vai viajar Você vai receber as suas visitas Ela não vai ter a atenção Aí que ela precisa Após o replante, ok? Então, eu aconselho vocês Não coloque pratinho de água embaixo Que vai apodrecer a sua orquídea Não replante Se você não vai conseguir Dar uma atenção Aí essa atenção especial Que ela merece Após o replante Tá bom? Queria deixar essas dicas aí Para vocês Após essas festas Gente, eu tenho muita planta Para fazer replante aqui E a gente vai fazer todos juntos Se quiserem dar sugestões Pode deixar aqui nos comentários Sugestões de replantes Que a gente faz junto Em breve aqui no nosso canal Um beijo Eu espero que vocês estejam todos bem Todos felizes aí Nesses dias de festa Junto com a família de vocês Espero vocês amanhã Às oito da noite Com muito carinho sempre Tchau, tchau gente Até a próxima